E aí, galerinha da X-Fit, beleza? Eu me chamo Matheus e eu tô aqui com meu parceiro hoje. Oi, Nícius. Corta. Tudo certo. Nós vamos estar falando aí hoje um pouquinho sobre os benefícios da corrida. É isso aí. Mas antes de você assistir esse vídeo, não esquece de dar um like já no início. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e clica no sininho que tem aí embaixo pra você receber as notificações quando a gente, quando lançarmos os próximos vídeos. Valeu? É isso aí. Roda a vinheta. Boa! Geral mandou ultimamente perguntando pra gente Por quê? Por que correr? Por que é tão bom? Quais os benefícios de correr? Porque tem pessoas, tem pessoas que vão pra academia e aí, ah, isso é bobagem, ah, não dou conta, não aguento. Ah, dói o meu joelho. Por que será que dói o joelho? Vamos chegar lá. Então, é um assunto bem complexo, mas que se você parar um tempinho da sua vida, então pelo menos três vezes na semana, você dá uma corrida de cinco minutos, vai mudar totalmente a sua qualidade e o seu estilo de vida. Vamos lá pra alguns benefícios. Vamos. Para os benefícios. Quais os benefícios? Os benefícios corretos que tem da corrida também. Faz ela dar muita coisa boa pela sua vida, entendeu? Se quer melhorar de vida, não só pela saúde, mas também emocionalmente, faz, corre, vai correr mais, corre tipo 30 minutos, 45 minutos, cinco vezes, quatro vezes na semana, é isso? Sim. Mas, cuidado, se você é uma pessoa, se você é iniciante, ou você planeja iniciar a correr, tenha muito cuidado. Por que? Para evitar lesões. Tem pessoas, vou dar um exemplo rapidinho, vir aqui, Vinícius. Se você for correr e não tiver um acompanhamento profissional, você pode acabar, talvez você não ache, mas você pode acabar tendo uma lesão na sua coluna vertebral, a lombar, você vai acabar sentindo bastante dores e vai ficar sem saber o que foi. Não, eu só estava correndo, não estava levantando o peso. Eu não estava fazendo nenhum movimento extremo. Como eu pude lesionar a minha coluna? É, se você correr de mau jeito, você vai lesionar joelho, pendão, tíbia, a panturrilha em si, vai ter canelite, cara, são muitas lesões. E também, sempre você faz um alugamento antes, de leve, bacana. Aí já que é iniciante, vai começando de leve. Cada dia mais isso vai se apertençoando, vai melhorando mais. E isso é essencial. E apaga da tua cabeça, que é só chegar e fazer. Apaga. E isso acabou. Isso não existe. Se você acha, ei, eu vou lá e eu vou correr. Eu adoro a monta. Não dá. Não adianta o cara fazer logo de casa, assim, ó, pá, fazer aquela parada lá do exercício. Vai dar merda. Vai se lesionar, vai se machucar. E, vixi, tem que fazer o alugamento. Fazer o alugamento para os músculos é muito bom. Olha, a maioria que vai estar assistindo esse vídeo já viu um gordinho entrar na academia e a primeira coisa que ele faz é o quê? Ir para a esteira. Fala com o personal, você vê que fala com o personal, você já pensa logo. Olha o gordinho, vai já para a esteira, quer ver? Mas você nem passa pela sua cabeça que é o maior erro que um gordinho pode estar fazendo indo para a esteira. Por quê? O cara está um tempão sem fazer nenhum exercício físico. Você coloca aquele cara que é sedentário, nunca fez um exercício físico para poder fazer uma caminhada com todo aquele peso. Cara, é certo que quando ele começar a perder o peso, quando ele começar a ter um resultado, isso vai acarretar em problema. Por quê? Isso foi intensidade muito alta para as articulações do joelho dele. E isso vai acabar destruindo toda a carreira de atletismo dessa pessoa. Então, muito cuidado, você gordinho, em fazer caminhada logo de primeira, tá beleza? Olha, vai na maciota, se acaba. Não, 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 assim, ó. Boa. E você que está iniciando na academia também, olha, você vai entrar na academia, não confie totalmente no seu personal trainer. Por quê? Digamos, você tem um personal, para 30 pessoas numa academia você tem que fazer a sua parte. Ele vai te dar um incentivo, ele vai te dar dicas, mas se você deixar tudo por ele, vai dar merda na sua vida, porque ele não tem como estar analisando todo mundo na academia. Sempre tem algum lá que está fazendo um exercício para tríceps puxando a perna. Ou então, um para a perna, o cara está fazendo com a cabeça. E aí, Zanda, né? É muito ruim, dependendo da pessoa. Aí, você vai para a academia, aí você está dependendo daquele personal. Aí o personal está correndo, vai para lá e para lá. Não, pô, tem que fazer você mesmo pesquisa. Dependendo de ninguém, vai fazendo você mesmo estudo. Estude. Achando seu resultado bem melhor também. E, cara, se você quiser ter um cardio top de linha, vai correr. Porque um atleta que se preze, ele tem um bom cardio. E o que melhor do que uma corridinha de 5 minutos por dia? Ah, não está fazendo. Só um benefício que vai acabar com qualquer coisa, qualquer tipo de comentário, qualquer coisa que alguém venha falar, que, ah, não gosto de corrida por causa disso. Cara, você, fazendo uma corrida, pelo menos duas vezes por semana, você vai ter um maior resultado na sua academia ou em qualquer outro esporte que você faça. Pois você vai ter um maior desempenho no seu fluxo sanguíneo, nos seus batimentos cardíacos, na diminuição da sua pressão arterial, na diminuição do seu colesterol. E, meu amigo, uma respiração que, pô, já pensou? O músculo precisa de quê para crescer? De oxigênio, de fluxo sanguíneo. E o que é melhor do que o cardio para te ajudar com isso? Está esperando que levanta essa pança de cima do sofá ou cria alguma coisa na sua cabeça, meu amigo? Vai correr. É um dos melhores exercícios, você não precisa pagar nada. Aí você vai falar assim, ah, não, não faça exercício porque eu não tenho dinheiro. Eu não emagreço porque eu não tenho dinheiro. Caraca, mano, é só dar uma volta numa praça. Na tua cidade tem uma praça. Vai lá e dá uma corrida. É, e também, ó, logo, eu, eu sou, vocês veem que eu sou mago, né? Mas tem coisas que precisam aperfeiçoar a mim, entendeu? Não só a gordura. Eu tenho massa magra, minha massa é magra, aqui, ó. Magrinha, tá, trincada, mano. Mas isso também, não só na massa, mas também em respiração. E também, é, eu ajudo muito no, pessoas, não vou falar que eu sou, é, como é que se diz, Aquela pessoa que, é, depressão. Eu não sou depressivo. Aquela pessoa que é depressivo, tem problema com essas coisas. Estressado, estressado. Estresse também. Isso também melhora muito, bastante. Tipo, eu, e eu sou um cara muito estressado, né? Isso melhora bastante, velho. Então é bom correr. É, não usar a grande da mente, mas... E o seguinte, se liga, a gente vai, a gente tá fazendo, a gente vai tá fazendo hoje aí, Nessa madrugada, um treinamento calistênico, uma corrida calistênica de 17 quilômetros. Se você quiser acompanhar esse vídeo, onde vai tá a nossa trajetória, desde o momento que a gente acorda até a corrida em si, com os aquecimentos e toda a preparação física e mental, o link vai tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Acompanha lá, tá show, tá interessante, tá engraçado. Achei algumas coisinhas aí, mas... É, mas a gente vai fazer essa meta aí pra botar pra ralar mesmo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? É, isso aí. Pode compartilhar, comenta, like, estima. Nós vamos entender que você gosta desse tipo de conteúdo. É, pode vir, que a gente pode... A gente vai mandar mais vídeos. E o que mais, Matheus? E uns treinos aí, que se foda essa merda, não pode dar. É, isso aí. É, mas... O time tá formado só cão de raça e de porte O que tu vê aqui é competência e não é sorte Junta só os pitbull e as pelas de olho azul Bombada, chefada, trincada em cada corpo Uma caminhada, uh O time tá time aqui,瓜 É, isso aí Quero 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 Obrigado.